O tema enredo da Restinga este ano é o Parque Farroupilha, mais conhecido como Redenção, grande patrimônio ecológico e cultural de Porto Alegre. E falando em ecologia, essa é uma das marcas registradas do carnavalesco Luciano Maia. Lixo de trabalho de reciclagem é uma coisa que eu adoro. Tipo, eu não consigo fazer um carnaval sem olhar para o chão daqui a pouco, opa, isso aqui me interessa, porque é a arte de poder brincar. De uma certa forma, tu ajuda a natureza, protege a natureza e faz esse trabalho de reciclagem. Dando vida, fazendo do lixo uma arte bela. E eu acho que o foco hoje é isso, principalmente na projeção de alas, na projeção de adereços, aproveitando materiais que poderiam ir fora e fazendo principalmente um carnaval valorizando a mão de obra do nosso pessoal, do nosso povo, da nossa própria comunidade. E a mão de obra na Restinga é 100% baú. Você se eterniza, é a alça beleza da minha fere, dobra da mãe natureza, soberano. Todo trabalho para ser bem feito precisa de tempo e dedicação. E isso de todos os integrantes, inclusive dos passistas. Nós começamos a ensaiar, por exemplo, esse ano foi em maio, né? Maio de 2021. Isso, maio de 2021. Então vai fazer um ano já que nós estamos ensaiando. Todas as semanas, não só na quadra, mas também fora da quadra. É um trabalho árduo que a gente tem que... Eu sou muito crítico até com a dança, né? Eu sou chato, assim, vamos ensaiar, vamos ensaiar, vamos ensaiar. É roupa que a gente tem que combinar, né? Figurino, coreografia. Então essa parceria, ela tem que existir e a gente faz esse esforço para que ela se mantenha até o dia do desfile. Horário para chegar junto, essas coisas. Primeiro ano que eu estou dançando com a Tamara. Acontece problemas? Acontece, sempre acontece. Eu nem digo assim, nós temos que ter uma visão e uma missão no Carnaval. Qual é a nossa visão? A nossa visão é desfilar bem. Ser o melhor casal se está bem sincronizado. Para que tudo descer. A sociedade recreativa e beneficente Estado-Maior da Restinga foi fundada em 1977. E o Elinho da Tinga foi um dos dois amigos responsáveis por essa fundação. Não tivemos Carnaval em 77, para o Estado-Maior nem em 78. Abri o Carnaval de Porto Alegre em 79, pelo então prefeito Guilherme Sossias Vilela. E nós, com o tema em homenagem ao Lucínio Rodrigues, fomos para a Avenida. E eu não sabia que eu era diretor de Carnaval. Descobri, fui o primeiro diretor de Carnaval executando a função. Depois, em 2003, num acidente de percurso no terceiro carro, desplugou e quebrou o carro. A escola foi rebaixada. E aí, então, por solicitação do grupo da escola, dos componentes e do conselho, fui solicitado a assumir a presidência. E foi um momento muito delicado, mas também extremamente importante para a minha vida e para a própria vida do Estado-Maior. A Restinga é uma das escolas que mais faz show. Um dos shows que me marca bastante, sim, o primeiro, de uma forma mais grandiosa, em 1981, quando o Hélio Macedo nos leva a Buenos Aires e Mar del Plata. Nós, com tratamento de artista, né, em Buenos Aires e Mar del Plata, com os melhores hotéis da cidade, fazendo televisão, fazendo rádio. E o nosso pessoal chorando, chorando para voltar. E eu curtindo de rico, né? Eu fazendo... Que maravilha isso aqui, que voltar lá. E eu não queria voltar mais. Eu digo sempre que o Estado-Maior, além de ser uma grande família, é uma marca na vida de quem é Tim Guerreiro. A gente tem muita satisfação em carregar essa marca que é o nosso futuro. Eu sou Tim Guerreiro, sou aguerrido, enraizado e de chão. Sou eu quem pulso o coração, vencedor. Vou cantar com alegria para todos ouvir. Eu sou Tim Guerreiro. Eu sou Tim Guerreiro.